Hello Malta no Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Viva Malta, Bianca por aqui para mais um conteúdo dessa série tão amada aqui no nosso canal, que é respondendo perguntas, dúvidas sobre Malta perguntas que vocês mesmo mandam pra gente de diferentes temas, quando a gente abre caixinhas de pergunta lá nos stories no Instagram, se você ainda não segue a gente por lá, já vamos deixar aqui na tela pra você seguir, não perder nada do que a gente posta por lá, e a gente pega sempre algumas perguntas lá pra gente responder de forma mais completa aqui nessa série de vídeos no canal, e sim, é uma série, ou seja, a gente já respondeu muitas e muitas perguntas relacionadas a intercâmbio, a morar aqui, a turismo, muita coisa diferente, então se você quiser maratonar esses vídeos a gente vai deixar aqui na descrição a playlist pra você ver depois, gente, tem muita dúvida e provavelmente, olha 99,9% de chance de a gente já ter respondido alguma dúvida, alguma curiosidade que você tenha que tá aí martelando na sua cabeça, então depois, já maratona os vídeos por aqui Bora então para a primeira pergunta, a primeira dúvida lá que vocês mandaram, vamos lá Malta é um lugar que preciso me preocupar em guardar o celular, dinheiro? Ótima pergunta, porque se tem uma coisa que o brasileiro é, é desconfiado, é preparado, né? De a gente sempre estar de olho em relação à segurança, né? Porque a gente sabe como é isso tudo no Brasil Então quando a gente sai do país, é bom a gente saber se no outro lugar também é da mesma forma E respondendo já direto a sua pergunta, se a gente precisa se preocupar em ficar guardando e escondendo? Não! Zero! Pode andar de boa com seu celular na orla, tranquilo na rua, nunca, né? Jamais que a gente faria isso no Brasil E essa é uma das melhores coisas, né? A gente não ter medo de perder alguma coisa que às vezes a gente batalhou ali pra comprar Que a gente suou ali pra economizar nosso dinheirinho e vai lá, alguém pega, aponta às vezes uma arma na nossa cabeça, né? E às vezes por conta de um celular pode acontecer alguma tragédia aí, né? Até mesmo se você tá andando à noite, já tá escuro, ah, eu tô com meu celular, tem chance de alguém passar e pegar Nossa, é muito de boa, tá gente? Então fica tranquilo Uma coisa só que é interessante de mencionar aqui e que provavelmente você já ouviu falar, né? Por conta do meme que ficou super famoso aí dos pickpockets, né? Aqui em Malta a gente também tem, assim como em todo lugar do mundo Essas pessoas ali que ficam despreita pra tentar puxar uma carteira, um celular, um dinheiro do teu bolso da calça Que tá um pouco descuidado, isso no caso de você estar, por exemplo, na rua ali de baladas, em Patville, né? Em St. Julian's, que é onde tem gente de tudo quanto é canto, de tudo quanto é índole Ali o pessoal, né? Que fica ali, você tá numa muvuca, o pessoal se aproveita, às vezes você tá um pouco descuidado Então nesse caso é sim importante de você ficar um pouco mais atento Como em qualquer festa, né? Lugar que tenha muita gente, num único lugar só É muito importante de você ficar de olho, né? Então eu diria, assim, que esse seria o lugar pra você ficar esperto Lojas de perfumes, os preços são bons? Obrigado Nossa, como vocês gostam de perguntar sobre perfumes, né gente? Nossa, como a gente recebe essa pergunta de valores de perfume, de preços O pessoal gosta de ficar cheiroso aqui, né? Loja de perfume, a gente tem uma bem famosa e bem popular aqui Que se chama Franks Então eu diria, assim, que é uma das melhores pra você comprar perfumes Sempre tem os lançamentos, tem muitas marcas Dessas principais, né? Que você encontra Agora, de preço, se vale a pena? Se é mais barato? Olha, fiz uma comparação bem rapidinha aqui pra você Olha isso aqui Peguei aqui qualquer perfume, um perfume aqui que todo mundo conhece Na Sephora, então uma loja brasileira Dior, aqui ó Dior J'adore L'or feminino 50ml Está saindo por 975 no Brasil, certo? Agora pegando nessa loja Franks, que eu falei pra vocês aqui de Malta Que vende perfumes O mesmo, ó 50ml está saindo por 166 euros Aí você me pergunta, vale a pena? Olha, se você for converter Se você tá trazendo reais, né? Convertidos aí pra euro E pensando se vale a pena comprar aqui em Malta ou no Brasil Vendo aqui, sairia praticamente o mesmo preço Se não, um pouquinho mais caro ainda Se você tá convertendo dinheiro, né? Pagando IOF e tudo mais Então, assim, eu não diria Que, nossa, vou pra Malta e vou me esbaldar De comprar perfumes Porque vai ser super mais barato Não, é praticamente o mesmo valor E às vezes você tá convertendo e sai um pouquinho mais caro O que vale a pena é você aproveitar No Dutch Free, por exemplo Se você tá fazendo passagens, né? Conexão nos aeroportos E ir no Dutch Free Você consegue pagar um pouco mais barato aqui em Malta E às vezes vale mais a pena sim Do que você comprar no Brasil Então, assim, já fica uma boa comparação pra você Eletrônicos em Malta São muito caros? Depende do que você tá querendo comprar, né? Que tipo de eletrônico Tem algumas coisas que Pode ser que saia um preço parecido Ou um pouco mais barato Ou, né, mesma coisa Agora, tem outros Por exemplo, celulares Eletrônicos da marca Apple iPhone Computador Coisas assim Que vão sair sim mais barato Mesmo você convertendo, né? Seus reais pra euros Gastando em euros aqui Se você for converter e ver No fim das contas Com certeza vai sair mais barato Você comprar aqui em Malta Do que no Brasil Claro, aí tem a questão de Aqui você vai ter que comprar A vista No Brasil você tem a chance ali De você parcelar e tudo Mas aí tem que ver o que vale mais a pena, né? Você parcelar e pagar Às vezes dois mil reais mais caro Ou você pagar e juntar Economizar e comprar a vista Aí tem que ver o que faz mais sentido pra você Depende do eletrônico Que você tá querendo ver, né? E o que eu te indicaria Na verdade É você já pesquisar No site de lojas de eletrônico Aqui em Malta Os produtos que você tá buscando E aí você faz uma boa pesquisa E vê Nossa, não Vai realmente valer mais a pena Eu comprar em Malta Então vou me organizar E me planejar pra comprar Quando eu chegar lá As principais lojas de eletrônico Que a gente tem aqui A gente tem a Forestals A gente tem a Scan Tem a Intercomp E a Click Essas quatro são as principais Você vai encontrar Eletrônicos de diferentes marcas Desde já Uma caixinha de som Um celular Enfim O que for que você esteja buscando Aí um computador Um tablet Você consegue já olhar online E ver quanto que tá aqui em Malta E aí você já sabe certinho Se tá caro ou barato Pro que você tá buscando Até pra você que tá pensando Às vezes em comprar Um iPhone A gente tem um vídeo Bem dedicado a isso Com várias dicas Inclusive a gente fala Sobre o reembolso De taxas De impostos Que você consegue Pegar de volta Se você tá vindo Ficar um pouco tempo Aqui em Malta E isso vale muito a pena Porque aí vai realmente Sair até mais barato Do que você não tirando Esse imposto Então vale muito a pena A gente tirar todas as dicas Neste vídeo aqui Do link Que a gente vai deixar No card O ônibus de turista Vale a pena? Ó Provavelmente essa pessoa Está se referindo Ao Hopon Hopof Ou City Sight Scene Que é aqueles ônibus vermelhos De dois andares Que ficam andando por aí Fazendo um tour Com a galera O pessoal fica lá No segundo andar Do ônibusinho Pegando um vento Ouvindo ali As informações Dos lugares que vai passando E tudo mais Se vale a pena Ou não Eu diria que depende Depende de quanto tempo Você vai ficar aqui em Malta Porque às vezes Se você veio rapidinho Você fazer esse tour Você vai conhecer mais coisas Num dia só E você vai dar check Em mais pontos turísticos Se é isso que você quer fazer Até porque você pode descer Nos lugares específicos ali E depois voltar Nos minutos que o ônibus For passar de volta Naquela rota Então você pode explorar E depois subir no ônibus E continuar sua jornada Ou você ficar só no ônibus E não descer Também diria que vale a pena Para quem não quer andar muito Estou com preguiça Tenho alguma dificuldade De locomoção Que vai ser mais fácil Para mim Vai ser melhor Estar com alguém de idade Eu acho que é interessante Daí você sim fazer Esse tour E ir ouvindo as coisas E tudo mais Agora Se você tem um tempão Aqui na ilha E vai ter chance De você ir até o lugar Explorar Ficar Eu diria que não é tão necessário Até porque não é Um valor tão barato Se não me engano É uns 30, 35 euros Por dia todo E aí você vai fazendo as rotas Tem uma rota que vai para o sul E uma rota norte E você pode escolher Qual das rotas Que você quer fazer Não vale tanto a pena Se você tem bastante dias Para explorar E aí você Um dia eu vou nesse lugar Um dia eu vou em outro Se organiza Tudo certinho Até mesmo Na ilha de Gozo Que é a ilha vizinha Que essa empresa também Opera lá Eu acho que é interessante Considerar Caso você não vá alugar Um quadriciclo Ou um carro Para explorar a ilha Porque você Depender do transporte público Para explorar a ilha de Gozo Não é tão interessante Para você fazer Muitos pontos Num dia só Demora um pouco É um pouquinho Contramão Sabe E aí esse ônibus Entraria como uma boa Alternativa aí Para você rodar Bastante a ilha Durante o dia Quais são os itens Obrigatórios Na mala Para ir Para a Malta Eu poderia dar Uma lista Gigantesca De coisas E né Produtos E etc Poderia Mas eu acho que assim Primeiro Depende de cada pessoa Do quanto tempo Você está vindo Ficar aqui Qual é a época Do ano Se por exemplo Você está vindo No inverno Eu diria que um item Obrigatório Seria uma jaqueta Corta-vento A gente já falou Em outros vídeos Aqui do canal Mas a jaqueta Corta-vento Ela vai salvar A sua vida O melhor item É o que Obrigatório De ter na sua mala De inverno Na mala Tanto de verão Quanto de inverno Eu diria assim Item obrigatório Um tênis confortável Pode parecer bobo Pode parecer muito simples Eu falar isso Mas venha com um tênis Que você tenha certeza Que não vai fazer calo No seu pé Que não vai doer Enquanto você andar Porque uma coisa Que você vai fazer muito Aqui em Malta É andar É caminhar Você vai explorar Os pontos turísticos Vai andar bastante Muitas vezes vai De um lugar ao outro Andando pela orla Vai andar bastante Então se você não tiver Um tênis confortável Vai te incomodar E já estraga Todo o passeio Ficar com o pé doendo Ninguém merece Um bom tênis Eu acho que seria O item obrigatório Outras coisas Por exemplo Adaptador de tomada É legal de trazer Eu acho que Super importante Pelo menos você ter Um obrigatório Mas também não é uma coisa Que meu Deus Se eu esqueci O mundo vai acabar Porque aqui Em qualquer mercado Lojinha Você encontra Para comprar Também adaptador Então sendo bem sucinta E bem simples Esse seria O item obrigatório E no inverno A jaqueta corta vento Se você está pensando Ai o verão Bianca Qual é o item obrigatório Traz a tua bermuda De banho Teu calção de banho A tua O teu biquíni Porque é o item Obrigatório Para o que? Para você curtir muito O mar aqui em Malta Onde comer bem E barato Boa pergunta Sempre bom saber Quais são os cantinhos Lugar que eu consigo Comer mais barato E tal Justamente Para responder Essa sua dúvida A gente tem Vídeos no canal Aqui De onde você pode Comer por menos De 10 euros Em diferentes cidades Aqui em Malta A gente tem As principais cidades A gente tem Vídeo de Valeta A gente tem Vídeo de St. Julian's A gente tem Vídeo de Slima E a gente vai Deixar aqui Na descrição Para você assistir Depois Porque esses vídeos São sensacionais Para te ajudar Com várias dicas De restaurantes Para você comer Barato E pertinho De onde você está O que não podemos Deixar De provar Em Malta Olha Se você está em Malta Ou qualquer país Que você viaje Eu acho legal Você provar Coisas locais Então uma coisa Que você vai só encontrar Quando você estiver Aqui Não que você não encontre Mas uma coisa Que é bem tradicional Aqui em Malta É a carne de coelho Sim pode ser Que muita gente Já tenha comida No Brasil E tudo Mas é algo Bem tradicional Aqui Que eles fazem Ensopado Tem um molho Com vinho E tal É bem gostoso E é uma coisa Que eu acho Que se você Vem para Malta E cobre carne Seria experimentar O coelho Outra coisa Que também Não é nada Assim Nossa Fora da casinha Mas é uma coisa Aqui de Malta Que a gente mostra Bastante Lá no Instagram Também É o pastize Então o pastize É uma massinha Folhada Que você encontra Aqui Que é basicamente Um snack De rua Que você encontra Em qualquer Lanchonete Com recheio de cota Com recheio de purê De ervilha Que são os principais Tem de frango Também E é um snack Que você vai pagar Ali seus 50 60 centavos E você já mata A fome Ali E come alguma coisa Mas como eu falei Não é algo assim Nossa Nunca comi na vida Uma massa folhada Mas é legal De você experimentar Também Acho que vale Outra coisa Que é muito específica De Malta É o refrigerante Local Que seria A Kine Kine é o refrigerante Aqui de Malta Que ele é a base De laranja Assim Então ele tem um gostinho Um pouquinho amargo No final É uma coisa assim Que agrada Ou você ama Ou você odeia Tem os dois times Assim Então é legal De você comprar No mercado Numa lanchonete Para você experimentar E você Bater o martelo E ter o seu veredito Se você gosta Ou não gosta Eles tem uma variação Desse Kine Que é o Kine Spritz Que aí seria Alcoólico Mas é muito bom Também É numa Uma garrafinha De vidro Assim que você encontra Também nos mercados É um pouco diferente Do gosto do refrigerante Lembra um pouquinho Um aperol Assim E aí ele é alcoólico Enquanto o Kine É um refrigerante Normal Não alcoólico Então eu diria assim Seria essa listinha Singela Aí das primeiras coisas Para você Colocar na sua lista Ai Pera aí Não podia deixar De falar Do café Com creme de pistache Né gente Falamos tanto Aqui no Tanto no nosso Instagram Como a gente tem Vídeos dedicados Aqui no canal Vamos deixar aqui Linkado no card Um vídeo Que a gente vai lá Explorar alguns cafés Que você encontra Esta iguaria Maravilhosa E deliciosa Para você que gosta De café Então vale a pena Também experimentar O café com creme de pistache E antes de eu me despedir De você Desse vídeo Se você está assistindo E está pensando Em fazer um intercâmbio Aqui em Malta Mas ainda não começou A se planejar Não sabe quanto custa Está só pesquisando Para saber se Malta É o melhor destino Para você A gente vai deixar A indicação de uma Das agências parceiras Aqui do Viva Malta Que é a Vida Learn Intercâmbios Você consegue solicitar O seu orçamento Com a Vida Learn Pelo link Que está aqui Na descrição Eles vão te passar Certinho Os valores Dos programas Para você vir E estudar Inglês Aqui em Malta Então já conversa Com a Vida Learn Depois É isso Espero que a gente Tenha te ajudado E respondido Alguma pergunta Alguma dúvida Que você tinha Mas se não respondemos É só deixar aqui Nos comentários Que a gente responde você Curte muito Esse vídeo Se inscreve no canal Porque eu Tamo de olho Você fica assistindo Os vídeos aí do canal E não se inscreve Já se inscreve aqui Para não perder E ativa as notificações Também Para quando a gente Lançar vídeos novos É isso A gente se vê No próximo vídeo Tchau